Hoje é segunda-feira, já vou, deixa só ela terminar, meia horinha, ela tá quase dormindo, meu amor, bom dia princesa, bom dia, hoje é segunda-feira, vamos levar a dona Alice para tomar vacinas BCG e hepatite e começa mais uma semaninha, e ela tá curta nessa. Hoje é segunda-feira, hoje é segunda-feira, hoje é segunda-feira, já vou, deixa só ela terminar, meia horinha, a gente tá dormindo por enquanto, né? É, ela é bem resistente, eu vou muito curadinha no pé, cara. É, podia ver, ela é excepcional. Espera, Alice. Nossa bolinha, essa bolinha, eu vou até tomar de ferida. Ah, tá. Se em seis meses não pegar, a gente repete. Não apareceu a feridinha, né? Uhum. Vou dar a bocheia. A direita também? Pode não. Pode não, né? Não. Não, 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 não. Você anotou alguma coisa aqui bem? Ciana. É, anotou, não, prontinho. Aqui, eu não sei se você se inscreveu, que coisa que tá. Adiante. Não sei que ele tá reclamando com ela, mas aí eles tem, mas ela, eu vou falar com a gente. A direita aqui também, né? Não sei se ela se inscreveu assim ou não. Não é mesmo, gente? Isso. Não, amor, amor, pega aí, se a mamãe se virar o braço também, se a gente filma, amor. Essa é uma doída, a mamãe, essa é uma doída. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, mamãe, era esse look fashion. Esse look foi a titia madinha que deu, olha. Toda de mini. Isso aqui levanta, que não tem utilidade nenhuma. E é um bórezinho vestido. Com a minha roupa que ela foi tomar as primeiras vacinas, olha. Coisa mais gostosa, bobo. Oh, meu Deus. Como vocês viram, hoje foi dia de levar a Alice pra tomar vacina. Ela tomou a BCG e a hepatite B. E agora ela tá ali dormindo no versinho dela. Gente, minha filha puxou pra mim. Eu não tenho medo nem de vacina, até porque eu sou enfermeira. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com vacina, com nada de procedimento estético, cirúrgico, qualquer coisa. O que eu tiver que fazer, eu faço mesmo. Não tenho medo, não. E ela não chorou quase nada. Vocês viram no vídeo aí. Na BCG, ela fez... Na da perna, que foi a hepatite, que a moça tacou a agulha lá no fundo da perna da criatura, gente. Tacou a agulha lá no fundo da perna da minha criancinha. Que aí, ela chorou. Mas, de resto, ela não teria nem chorado tanto, não. Ela chorou mais nessa segunda. Mas dá uma peninha, gente. Eu tive que segurar, né? Porque Bruno não gosta de injeção, essas coisas assim. Aí ele só filma. Aí, é isso. Já tomou as primeiras vacinas, já tá imunizada. Agora a gente já pode ir passeada, rolazinho. Mentira, não pode isso tudo, não. Mas, pelo menos agora a gente vai ficar mais tranquilo, né? Por conta da imunidade. Então, hoje é segunda. E foi isso. E eu espero... Ah, outra coisa que eu queria falar aqui no vlog. Ela tem dois dias que ela começou a dar desde o quinto dia, né? Hoje é o sexto, seto. Hoje seria mais ou menos o sexto ou o sétimo dia. Ela começou a dar cólica. Ai, que tristeza que é, gente. Dá uma dor no coração. A criança chora sem parar. A gente tá dando o cólic kids. Eu queria dica aqui embaixo também, quem souber de massagem, de dica de coisa pra aliviar. Porque ontem, mesmo a gente dando... Hoje começou o cólic kids ontem. Ela sentiu do mesmo jeito. Aí a gente teve que dar o lufthal também. Então, eu queria dica assim pra não ter que ficar apelando pro lufthal. Dá só o cólic kids. Se vocês tiverem dica aqui embaixo pra cólica de bebê, eu aceito e muito. Então, é isso. Hoje é a nossa segunda-feira. Acho que eu volto só amanhã agora. A Alice tá tirando o cochilinho da tarde dela. Olha isso, gente. Gente, o pessoal fala que ela é a cara do Bruno, né? Todo mundo fala que ela é a cara do pai. Porque o cabelinho todo vezes eu vou estar de igual a ele. Mas ela puxou dormir de boca aberta igual a mãe. Eu durmo de boca aberta assim também. Só falta ela babar também. Pra gente tá junto, né, filha? Tamo junto nas nossas esquisitices. Olha isso. Olha essa gostosura de amarelo. Mamãe nem ama amarelo, né? É muito delícia, queimosa, mãe. Fiquem com essa gostosura na tela de vocês. Bom dia pra quem não dormiu nada à noite. Está tentando fazer essa jabuticabinha fechar aqui os olhos. Mas não fecha. Essa aqui, ó. Essa é a jabuticabinha, mamãe, né, filha? Amor dejo. Gou feio, mamãe. Pronto. Pronto. Gou fogo bem na hora, né? Vou levantar então com ela agora. Bom dia, meu e da Alice. Olha como que eu tô fashion, gente. Eu tô muito linda. Olha, a gente vai pra primeira consulta do pediatra, depois que ela saiu, né, minha bicheja? Eu tava mamando, por isso minha mãe tá toda torta aqui. Agora nós vamos te consultar. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Dá beijo, filha. Tá nem aí. Gente, olha meu look do dia hoje, amor. Aqui, filha. Aqui, para as tias ver, tia, olha. Olha, coisa mais gostosa, mamãe. Beijo, milho, que diz que dá bastante leite. E tenho que evitar derivados do leite. Mas assim, o iogurte até que tá dando, né? Mas coisas com leite, assim, não posso. Mas eu acho linda essa posiçãozinha. Os pés, assim, quadradinho aí, já tá ficando já acostumada nessa posição lá. Não vai nem botar banho. Pode fazer um pouco, assim. Aí, como é que ela parece? Não passa um batom, não se ajeita. Nem se não for a parecida cheia do próximo, você não ganha visualizações. Gente, as crises de cólica dela geralmente vêm à noite, como eu falei pra vocês. Mas hoje veio de dia. Uma das coisas que faz mais efeito, assim, que eu gostei, que ela melhora, assim, mais rápido, é fazer desse jeitinho aqui, ó. Enrolar ela todinha num paninho bem quentinho. Ó, eu enrolo ela naquela posiçãozinha toda fechadinha e deixo ela, assim, toda agarradinha e fico botando ela aqui perto da minha barriga. E fico meninando ela, passeando pela casa. Eu acho que é o jeito que ela mais acalma. Já dei o coliquiz, já. Não dei lustral dessa vez, porque eu tenho medo de dar de novo à noite a crise e eu não quero ficar enchendo ela de remédio. Então, eu dei só o coliquiz porque ele é... Não sei falar o nome agora. Vou tentar lembrar e vou falar pra vocês. Ele é de uma coisa... Ele é feito... É probiótico isso, eu lembrei. Probiótico. Então, assim, ele vai protegendo o intestino, o organismo dela, aos poucos. Tanto que ele só faz efeito em uma ou duas semanas, assim, o pico de efeito dele. Então, ele, na verdade, ele faz efeito a longo prazo. Então, ele faz efeito de, tipo, melhorar a dor dela quando ela sente. Mas eu já dei, que é pra poder já proteger hoje. E tentei fazer a massagenzinha que eu faço e enrolei ela. E ela dormiu agora, ó. Tá quietinha. Ô, mãezinha. Dá uma dozinha demais, gente. Cole, que é nóis de Deus. Bom dia. Ele já tá agarrado aqui, ó. Do meu pé. Que foi, meu amor? Depois de uma noite de cólica e muita dor de dente minha, a solução hoje é tomar café só frutas. Botei dois pãezinhos, mas não vou comer, não. Só frutinha mesmo. Ai, olha minha cara. Não dorme nada. Ó, tô fazendo uma massaginha. Eu vi que, ó, dobra as perninhas e vai até o peito. Agora ela não quer deixar. Agora ela esticou as pernas. Mas eu botei ela peladinha. Botei barriga com barriga. Tô seguindo todas as dicas que eu vejo na internet. E agora, a gente faz aquela da bicicletinha. Que é dobrar a perninha e vir até aqui em cima. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Pra poder estimular ela a soltar uns punzinhos. Né, filha? Agora ela deu uma relaxada. Ela não parava de chorar. E também o barriga com barriga deu pra dar uma relaxada. Agora que ela tinha voltado a chorar, eu vim fazer a massaginha. Olha isso ali, você acordando. Que coisa mais linda, mamãe. Tô acordando, mamãe. Tô acordando. Pode vir quente que eu tô fervendo. Olha isso. Ai, que coisa mais. Não. Vou tomar banho agora, mamãe. Ela tava sorrindo tudo, filmei. Agora, olha a fureta. Minha maconha já tá quentinha. Vamos podar jantar. Olha, meu Deus. De uma coisa mais linda, mamãe. Minha bexiga. E a neném dormindo. Minha cupcakezinha, gente. Olha eu de roupa de cupcake. Cheio de granuladinha. A Alice dormiu agora. E a gente não quer deixar de, né? Agarra ela. A gente fica agarrando dela. É muito delícia. Celosa, mamãe. Olha, que coisa mais linda. O papai. Eu, papai. Quem é o papai? Todo babão. Todo babão. Chegou de jantar, mamãe. Que coisa mais linda. Uma amoura, uma amoura, gostosa. Qual é a comida hoje, hein? A comida hoje é uma muqueca de quê? Dourada. De dourada. Eu e Juliana resolvemos fazer, né? Mas a gente não sabe qual os é, não. Mas nós caprichamos aqui. E depois nós vamos dizer. Se ficou bom, não? Um pirãozinho. Um arroz integral. Essa muqueca é oferecida pra ele. Que ela ia o menino. Ih, vai chorar. Vai chorar. Olha, eu mais uma vez encerrando o vlog aqui nesse mundo. Porque eu já tô editando o vídeo. E eu esqueço de encerrar. Então, toda vez que eu tô sentada aqui no computador, eu venho encerrar o vídeo. Porque é o que eu lembro. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a semana comigo. E a partir de amanhã eu gravo o vlog por mais uma semana, tá? Então, a segunda semaninha da Alice em casa. Aconteceu muita coisa. A gente fez muita coisa. Foi no médico. E tal. Essa semana eu tenho médico de novo. E eu vou informando vocês, tá bom? Um beijo. Não esquece de ativar as notificações. Que que é isso? Tá comendo? Iogurte. Iogurte. Agora a gente vai comer um peixinho frito. No almoço, a gente come uma muqueca. A neném tá dormindo ali, ó. Esse aqui é o becinho portátil que a gente tem. Ele vai pra tudo quanto é canto. Então, onde a gente tá, ela tá também. E pronto, assistindo o jogo. Vasco e Flamengo. E... Então é isso. Como eu estava finalizando o vídeo, a pessoa me interrompeu, né? Não esquece de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal. Ativar as notificações pra receber os vídeos em primeira mão. Tá bom? Me segue também em todas as redes sociais. Que por lá tá tudo em primeira mão. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!